Esse mundo aí, afora tocando baile, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor Jesus E o João, a Bíblia não diz, mas a gente fala que quando a gente não vem pelo amor, a gente vem por a dor Eu não gosto de falar essas coisas, mas é verdade O João teve um acidente e o irmão dele faleceu ali em Florianópolis E o João também passou muito trabalho, foi 30 dias no hospital, na UTI, praticamente inconsciente Para poder saber que Deus existe, para poder saber que Deus queria ele aqui na presença de Deus Eu, irmãos, passei com uma depressão há 23 anos atrás Foi dois anos caminhando igual um zumbi Fui em todos os hospitais, em quatro médicos e ninguém resolviu o meu problema Quando uma irmã estava passando ali em casa, ela falou para mim José, tu sabe por que ninguém resolveu o teu problema? Porque o teu problema não é para nenhum médico aqui da terra O teu problema é para o médico dos médicos chamar o meu Jesus E hoje, irmão, nós podemos dizer, hoje eu quero o Cristo em minha vida Quantos podem dizer, eu quero o Cristo em minha vida? Porque depois de 20 e poucos anos, quase 30 anos nesse mundo fazendo coisas que não agradavam a Deus Hoje nós podemos passar por aí para as igrejas onde nós passamos tocando baile E anunciar a Cristo que Ele salva Anunciar a Cristo que Ele liberta Nós podemos levar a louvor, através do nosso louvor Cantando, dando testemunho aonde nós passamos Daquilo que Jesus faz, que liberta, que transforma as vidas E daquilo que Ele fez nas nossas vidas Para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando o nome Santo Dele Quantos podem glorificar na nação de Jesus E agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Hoje eu quero o Cristo, aleluia